É de graça. O Jornal da TV Vitória vai terminando aqui. Amanhã tem Espírito Santo no ar, às seis e meia, mais cedo, com Eduardo Santos. Fique agora com o Jornal da Record. Uma ótima noite pra você e até amanhã. Se cuida. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho